O governo facilita para o curso ou mesmo? Bom, eu vou dar carteira para ajudar todo mundo lá com a carteira. O nosso governo pega a carteira. Na realidade, você tem que dar direito corretamente todo o processo. O que é pior? Você pega e pede para dar carteira, faz tudo, não adianta quase ficar com a carteira. A carteira, a na sua pessoa não vai baterie. Agora a carteira a hora foi arrumada. Agora a Língua Ndô, a Língua Ndô. Tem uma água por cima, eu fui para trás. Eu desço e eu agora. Essa é a situação. O governo não vai baterie. Os morreres não vão baterie. O governo não vai gerir mais algo que o governo não vai ficar aqui. Dizem aqui. Obrigado.